Se meu analista descobrir que eu sou neurótico, ele não vai me deixar atender. Não vai me deixar atender. Então, assim, eu não quero falar de mim, eu não quero contar a minha história, porque se ele descobrir, aí ele não vai achar que eu estou apta para o atendimento e eu quero atender. Tem algumas regras para a gente começar a atender alguém. Uma delas é que eu não esteja, no momento do meu atendimento, tomado por alguma grande angústia. Então, eu não posso estar, tipo, tentando sobreviver ao luto de uma figura amada que morreu e estar em atendimento. Meu luto precisa de um tempo, precisa de um espaço, precisa de alguma condição de bem-estar. Aí, depois que isso passar, que diminuir, que eu conseguir lidar com os elementos fundamentais do meu luto, eu volto a atender. Nunca é, de maneira geral, um processo imediato. Então, realmente, se eu tenho um sintoma, um momento da minha vida, que está chamando toda a minha atenção, que está tomando o meu coração, é improvável que, numa sessão de análise, eu tenha a capacidade de escutar a história do outro. Quer ver como isso aparece? É assim. Débora, eu comecei a atender, e não sei o que acontece, deve ser a lei da atração. Você ouvir isso junto com o psicanálise, já está acontecendo alguma coisa errada. Porque todos os meus pacientes têm a mesma questão que eu. Então, a questão não é que todos os seus pacientes têm a mesma questão que você, é que você está tão preso na sua questão que você só consegue ver ela. Tudo que te aparece é a sua questão. Então, se isso está acontecendo, a gente fala assim, vai fazer análise? Vai fazer análise? Porque você não está conseguindo ver além do seu umbigo. Como a gente vai conseguir ser analista se a gente não está conseguindo escutar a pessoa? A gente só está querendo que ela fale sobre o que a gente está sentindo. É um impeditivo, é verdade. E um analista razoavelmente consciente, em vendo isso, ele vai dar uma orientação. Não é bom que você comece a atender agora. Porque, veja, você está com essa questão muito premente. O ideal seria que você esperasse um pouco, umas semanas, uns meses, para essa questão se ajustar e ir no seu psiquismo, e depois você começar a atender. Então, é verdade que tem um impedimento. Mas nunca vai haver um impedimento definitivo. Porque isso não é típico da estrutura psicanalítica. Na psicanálise, a gente não pensa assim que você tem que estar completamente perfeito e bem resolvido para começar a atender. Você começa a atender quando você, mediante horas de análise... Gente, não me faz quatro sessões e diz que fez um processo analítico, tá? Então, faz assim, horas de análise, horas de formação teórica. E aí você fala, poxa, eu quero experimentar estar desse outro lado. E aí você vai caminhando para aí. O Freud tem uma fala em que ele diz que bons neuróticos, aliás, grandes neuróticos, podem se tornar excelentes psicanalistas, mediante a própria análise. Então, ser neurótico, primeiro, é uma condição humana. Segundo, não é em nada impedimento para você se tornar analista. Então, não é alguma coisa que você deva esconder. Você não precisa esconder a sua história. Você não precisa esconder as suas angústias e os seus dilemas do seu analista. Pelo contrário, quanto mais e melhor você mostrar isso, quanto mais a vontade você tiver com você mesmo, com a sua história, com as suas sensações, com as suas fantasias, mais isso vai aparecer nos seus relacionamentos com os seus analisandos. Mas os seus analisandos vão ficar à vontade para falar com você. Eu já recebi no consultório pessoas que fizeram processos de 8, de 10 anos, e elas nunca falaram sobre a própria sexualidade. Eu achava, no mínimo, curioso. E quando eu perguntava, elas diziam, não, mas é que parecia que a pessoa não queria ouvir nada sobre isso. É claro que tem uma questão própria nisso, eu não descarto, mas eu também reconheço isso de gente que tem vergonha de ouvir sobre a sexualidade, porque tem vergonha da própria sexualidade. Tem gente que tem vergonha de dinheiro, então tem dificuldade de apresentar o preço da sessão, tem dificuldade de cobrar, e é claro que a outra pessoa, entendo as mesmas dificuldades, vai perceber e falar, poxa, tem as mesmas dificuldades que eu. Então a ideia é que a gente entre nesse campo de se tornar sem vergonha. E o espaço da nossa psicanálise individual é um momento em que nós conseguimos fazer isso. Ó, eu estou dizendo assim para vocês, não tem a ver com resolver, porque talvez nem seja problema. Tem a ver com conhecer, porque aquilo que você conhece em você, você suporta no outro.